Tendo concluído a aba de configurações, nós devemos ir para a aba de aparência para poder configurar como vai ficar a interface do seu site. O tema atual que vem instalado junto com o WordPress é este. Porém, existe uma gama completa de temas em que você pode utilizar que ficam disponíveis no próprio repositório da parte de administração do WordPress. Clicando em aparência, você vai abrir uma aba com uma série de opções, dentre elas, a primeira que nós vamos trabalhar, a temas. Na temas, nós podemos utilizar ou trocar as interfaces, os temas disponíveis no WordPress. Podemos remover pela parte aqui de baixo de cada um deles, caso você não tenha uma necessidade. Nós podemos fazer algumas personalizações no tema que já está ativo, que é sempre o que fica aqui no topo. E na parte de instalar temas, vamos clicar? Você pode pesquisar por uma série de fatores ou ver quais são os destaques, os mais recentes e os que sofreram atualizações de temas que estão no repositório. O WordPress tem um repositório de temas que você pode utilizar para o seu blog. Obviamente, existem empresas e outros serviços que são especializados em desenvolver um tema de acordo com o que você quer. Você diz mais ou menos como e é uma empresa de design, uma startup de design que vai fazer essa personalização para você. De início, não é necessário que você faça isso, até porque existem muitos temas que são ótimos. Como, por exemplo, temas que se enquadram bem para sites corporativos. Por exemplo, isso daqui, a gente pode clicar em visualizar. Ele vai carregar uma visualização dele. Olha que legal. Você pode correr entre os slides. Esse é só um dos inúmeros que tem. Conforme novos desenvolvedores vão criando mais conteúdo, criando mais temas e disponibilizando gratuitamente. Vamos ver mais esse. Você vai ver que aumentam e mudam quais que estão em destaque, etc. Conforme novos fabricantes, novos designers vão criando novos temas e disponibilizando gratuitamente no repositório do WordPress. Essa lista aqui vai mudar, vai mostrar outros designers. Mas todos eles ficam disponíveis. Se você lembrar dele, do nome dele, por exemplo, Customizer. O nome desse daqui. Você pode sempre buscar aqui em pesquisar. Caso você tenha contratado alguém ou você mesmo feito o desenho de um tema para o WordPress. Você pode clicar aqui em enviar. E enviar o tema a partir do seu computador. Para o seu blog WordPress. Vamos mudar aqui o tema só para fins de checagem de como é o processo. A gente oficialmente está com esse 2013 aqui. 2013 o nome. Que é da própria... O próprio grupo que desenvolve o WordPress. Vamos aqui em... Adicionados e atualizados recentemente. Vamos escolher esse aqui. Que é o HostMarks. Ele é bem clean. Quando você achar um tema que você quer... Vamos voltar para o início. Você tem a opção de visualizar ele. Ver detalhes. Sobre a versão e quantas pessoas qualificaram ele com base em pontuação. Ou você pode clicar em instalar agora. Se você clicar em visualizar, vai haver um botão aqui em instalar também. A partir do momento que você clicar isso, nesse botão. A partir do momento que você clicar nesse botão. O processo vai ser idêntico. Ele vai fazer download direto para o seu servidor. E vai perguntar se você quer ativar. Ou voltar para o instalador de tema. Vamos clicar em ativar. Pronto. Você viu que ele mudou aqui para o topo. Vamos para a página da frente. O front page. Vamos atualizar. Pronto. A gente viu que mudou a interface. Dessa forma é que você faz a instalação de um tema para o WordPress. Após fazer a instalação do seu tema. Você pode clicar aqui em personalizar. E modificar alguns recursos. De acordo com seus interesses. Com suas necessidades para o seu blog. Aqui você vê que tem site logo. Você pode clicar. Aí ele te pergunta se você quer fazer o upload de uma imagem. Cores. Você pode modificar as cores aqui. Essa cor do fundo aqui. Do menu e tal. Tem todas as opções aqui. Lembrando que como a maioria desses temas foram desenvolvidos por usuários de países falantes da língua inglesa. Essas configurações aqui. Mesmo com o WordPress traduzido vão estar em inglês. Tem que ter um pouquinho de conhecimento de inglês para poder se ligar de como funciona. Mas é bem simples. Você vê header. Header. Cabeça. Cabeçalho. Background. Ou seja, a cor do fundo do header. Vamos clicar em selecionar uma cor só de exemplo. Vamos colocar aqui nesse verde. Ele vê que ele muda aqui. Body Text Color. Que é essa cor desse texto aqui. A gente pode mudar, digamos, para um preto mais definitivo. Vai recarregar e vai carregar o preto. Você indo aqui para a imagem de fundo, que é um recurso que aparece nesse, mas não necessariamente vai aparecer em todos os temas. Você também pode fazer o envio de uma imagem para ficar preenchendo o fundo. Normalmente para esse tipo de imagem se usa padronagens. Vou mostrar para vocês aqui. Patterns. Imagens. Isso são padrões repetitivos que você pode colocar. E que ele vai ficar se replicando um lado do outro. Não vai aparecer que é uma imagem só. Olha que legal. Vou voltar aqui. E a página inicial estática. Aqui, na verdade, é a mesma configuração que você tem lá em geral. Onde a gente passou. Onde você pode mostrar aqui no topo. Na primeira página, logo quando acessa. Um post ou uma página. Vamos mudar aqui para a página inicial. Página de exemplo. Que é uma página que já vem. Olha como é que ele muda. Está vendo? A página de posts. Você pode criar outra. Pode colocar outra como página de posts. Nesse momento a gente vai deixar como seus posts recentes. Vamos clicar em salvar e publicar. E automaticamente a mudança que você fizer. Lembra que a gente mudou um pouco azul e um pouco preto aqui do texto. Vai ser aplicado na página principal. Se você desistir de fazer essas alterações, você pode clicar em fechar sem clicar em salvar e aplicar ou salvar. E ele não vai manter as alterações que você fez. Aqui na parte de personalizar, nós nada mais nada menos caímos do mesmo link do outro. Vamos pular ele que ele já passou. E aqui em with guts. Que são, como é que eu vou dizer, acessórios, pequenos acessórios. É isso mesmo. Você pode alterar essa parte aqui. Por exemplo, tópicos recentes é o primeiro, não é? Quando a gente vê aqui no blog Sidebar, que é a lateral. Tópicos recentes. Está vendo? A busca está aqui em cima. Busca aqui. Vamos tirar esse tópicos recentes. Para um blog de início, manter os tópicos recentes. Vai aparecer um campo praticamente vazio. Também comentários, que depende muito se você teve muitos comentários ainda ou não. Arquivo. Também é outro recurso mais para quando você já tem muito tempo de blog. Categoria. Nada mais é do que aquelas categorias de posts, tipo de posts. Esse a gente deixa. E meta. A gente pode tirar também. Esse tema em específico te dá opções de colocar itens no Sidebar somente de páginas. Por exemplo, a página de exemplo. Você vai ver que está diferente aqui. Você pode configurar para só ter alguns específicos nele, na página. E não nos posts, nem na listagem de postagens. E o Footer Read Guts é aqui na parte de baixo do seu tema. Novamente, isso muda de tema para tema. É, como já disse em outras partes também, a questão de experimentação. De ir afinando o tema como você quer. Na parte de menus, é possível personalizar este menu daqui de cima. Por enquanto, ele está com o Home e a página de exemplo. Não é recomendado tirar o Home, porque normalmente a maioria das pessoas que conhecem menos de internet não sabem que normalmente clicando no título do blog você vai retornar para a página inicial. Então é sempre bom deixar aqui o início, que é o Home aqui. Mas, por exemplo, se nós não queremos mostrar nenhuma página, como é que a gente tiraria essa página de exemplo? A gente clicaria aqui na página de exemplo, ele vai estar fechado. Clica aqui em remover. Dessa forma, você pode ir adicionando. Todas as páginas que você criar, elas vão aparecer aqui. Os links que você adicionar também vão aparecer. E se você quiser colocar um link para uma categoria específica de posts, elas vão aparecer aqui. O fundo, a gente não salvou, por isso ele perguntou se deseja sair sem salvar as configurações. Na parte de fundo, a gente pode alterar o fundo do tema em cor. Vamos colocar aqui uma cor bem bizarra para notar a mudança. Em cor. Ou podemos fazer envio de uma imagem para o fundo. Olha onde ele vai mudar. Onde antes estava branco, que era a cor padrão, ele mudou para amarelo. Se você colocar uma imagem de padronagem, uma imagem que pode se repetir indefinidamente, aqui você vai ter um recurso de padronagem no tema. Vamos mudar de volta para o branco. Salvar. A gente atualiza para ver como ficou a mudança. Ok. Perfeito. Esta parte editor, ela é recomendada para quem tem conhecimento de programação. Nela é possível que você personalize o código. Não é necessário que você tenha o site no seu computador, o blog do WordPress no seu computador, para poder modificar utilizando um programa específico para a programação web. Você pode alterar direto aqui. Apesar de eu não recomendar para os usuários iniciantes mexer aqui, caso você encontre alguma coisa que está em inglês, por exemplo, poweredbywordpressandhostmarks.com, que é o desenvolvedor do WordPress, o link para o desenvolvedor do tema, você pode procurar por esses arquivos aqui. Cada um deles é um arquivo. Como alterar isso, por exemplo. Ali nós sabemos que aquele texto está no rodapé. Então a gente pode procurar por rodapé ou footer e procurar aqui onde ele está. Por exemplo, poweredby, a gente pode colocar aqui desenho do ouvido com atualizamos, só vamos lá, atualizamos, ele vai mudar aqui, este recurso aqui é para usuários avançados ou para usuários que entendam um pouquinho de inglês para eu poder entender mais ou menos a síntaxe do código, a ordem, o raciocínio do código, mas novamente, como você vai estar tentando criar o blog como você quer que ele fique, antes de você começar a mostrar para o público, a gente recomenda que você coloque algumas postagens de teste e caso você precise mudar alguma coisa, você mude aqui. Essa é a sessão de aparência. na próxima aula nós vamos ir para posts. até lá, tchau, tchau.